O super queijo não vai chegar atrasado no ENEM E não esquece de levar sua caneta azul A chegada do super queijo para fazer o ENEM E não esquece de levar sua caneta azul Será que o super queijo conseguirá entrar em seu sonhado faculdade? E não esquece de levar sua caneta azul